Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Imperator Rome, galera. Seguinte, eu tô aqui no Tempo de Paz e vou explicar o que a gente tá fazendo. Tava lendo as leis, coisa que eu normalmente faço em off, né, mas como tá bem lá, a gente fez em live. E tem algumas interessantes, uma que eu achei bem legal é essa aqui que precisa das reformas marianas aqui. Então, ela vai aumentar em 20% do main power, só que vai dar chance de dar lealdade das tropas para os generais. Que não é um problema, né, eu até gosto disso, porque eles começam a pagar metade do custo pra mim. E se tiver que esmagar uma guerra civil de vez em quando, tudo bem que seja, certo? Só que precisa de um evento, tem que, sei lá, esperar esse evento aí acontecer. Novamente, morreu um cara. Só tem véia, né, pô? Vamos pegar um cara que não é véia, que daqui 5 minutos eu vou ter que colocar de novo. Ele morre toda hora, esse asilo louco aqui que é Roma. E vamos lá, 59%. Cara, vocês não viram, eu tava aqui na live, fui atacar esses caras aqui, os piratas. Na hora do ataque morreu o general. Aí eu falei, olha isso, que legal. E aí, né, olha, tá vendo que ele veio aqui e colocou e morreu. Você acha que é zoeira? Não é. Deixa eu ver. Oratório e Tecinvestment faz aí tecnologia. Nossa, a eficiência aqui de pesquisa dá uma porcaria. Eu deveria dar uma upada, eu acho. Uma galera, por exemplo, aqui, tirar esses negócios e botar um monte de citizen, né? Então, por exemplo, promover. Ah, lá se vai minha oratória. Beleza. E mata esse negócio. E aí a gente poderia, né, botar esse nosso mercado, crescer as população. Sei lá, alguma coisa do tipo. Mas deixa eu ir fazendo. Vamos ver se vai melhorar a pesquisa. Lá, lá, lá. Mercenaries, inclusive. Bom, agora já foi. Roma com certeza não vai ser o camping dos escravos, né? Porque pra mover um citizen é 20 pontos cada. Então, 20 vezes 40 é igual um fuckload. Então, não vai enrolar. Roma, fica aí. Pra mover os escravos é um pouquinho mais barato, né? É 4. Então, né? É. É. Dá pra mover 5 escravos pra cada citizen que você move. Deixa, deixa aí, deixa eu ver. Tá, teve um avanço ali. Como que estamos de avanços, avanços. Cara, esses menus aqui eu ainda não me habituei. Tecnologia aqui. 71, saiu pelo menos a mensagem que tá falando. Você é horrível em pesquisa. E tudo bem. Vamos lá pegar também uma tradição militar. Isso aqui é infantaria pesada, mas ofensa. Ou seja, eu não sei se é, né? O quanto ela causa de dano em batalha ou se é o bônus que ela ganha em combate quando ela está atacando, né? Um dos dois. Ali tem um cara de nível 6. Aqui tem nível 6 também. For freedom. Ai, Frida. Beleza. Algor. Deixa eu botar um arma. Algor. Oh! Fiquei errado. Tá bom, tá ótimo. Tem uns caras que não gostam de mina. As famílias... Fazer o quê? E, cara... Vamos ver se agora vai. Olha só como... Ai, lá. 18 contra aqui. Ah, vai morrer uma galera aí. Será que esses barcos não são tão caros? Então, posicionalmente tá bom. 5 de 5. Coralzinha dele tá caindo antes. Vem aí, filho. Não dá nem pra ver, né? Chips Fighting e Chips Lost. Só dá pra ver, né? Assim, 1 e 5. É com esse dado aí, vai ser foda. Vai lá, aumenta a velocidade. Ah, peraí. Quando eu clico... Olha. Automaticamente vai pra velocidade 2. Quando eu desclico... Beleza. Trade World desapareceu. Peixe. Vamos dar um trade aqui de... Peraí, eu tenho peixe? Eu tenho. Se eu pegar mais um peixe, né? Então, dá felicidade nacional para a Freeman. Vamos lá, o... O Egito. Agora que a gente tá, né? Tentando puxar muito o saco. Parece que tá dando certo. Aí. We are victorious. Beleza. Ih, mano, galera. Eu gostaria de pegar, então, mais... 1, 2, 3. Ih, cara. Minha grana foi pro espaço. Eu vou ter que me liberar do meu sarado. Não tem jeito, não. Então, mas esse aqui, 16. Quanto que ele me custa? 23, né? A gente fica positivo se eu acabar com esses caras aqui. Eu não gostaria ainda, mas... Paga aí pra eles. Libera. Deveria ter liberado antes. Fazer o quê? Achei que a gente ia fazer uma guerra mais cedo. Mas eu tô querendo, né? Tirar essa expansão agressiva. Asegurar alguns aliados, né? Esqueci de falar isso aí. Era o meu plano inicial. Asegurar os aliados, por quê? A gente mudou pra Major Power. Agora eu só posso fazer aliança com outros Major Powers. Que não são muitos que existem no mundo. Principalmente perto de mim. Tem o Egito. Tem a Frigia. Tem Cartago. Teleocídia ainda conta. Mais ou menos. E é só. É só isso aí que a gente tem. Não, o Teleocídia perdeu o alcance agora, inclusive. Não sei se ele perdeu uma terra ali que tinha o seu. Mas perdeu o alcance com os caras. Aliança aqui. Qual a chance? 36 de 50. Tá quase. Entre aspas. Ah, ele tá subindo a relação? Não, já parou. Então, o que eu posso fazer? Expansão agressiva. Menos 31. Se eu perder essa expansão agressiva... Talvez. Talvez. Vamos sentar bunda um pouco. Esperar. Até porque o meu Manpower tem que imperar bastante ali. Quem sabe a gente consiga lutar umas guerras aí sem depender de mercenários. Eu acho que eu vou até fazer um exército de 13k infantaria leve. Que eu gostei muito de usar na nossa campanha esparotana. Eleição em breve. Quem é o próximo? Esse cara aqui é meia, quatro, dez, seis. Sem problema, cara. Pode ser o cara aqui aí. Boa sorte. Vamos esperar então. Porque, cara... A gente aprendeu muitas coisas interessantes aí na nossa campanha. Deixa eu ver. Dá pra incorporar esse maluco? Ação, influência. Integrar. Eu não quero uma Roma toda pintadinha. Então, a gente aprendeu algumas dicas, né? Por exemplo, usar tropas leves pra fazer seige. E que eles sofrem menos atrito no caminho e tudo mais. E tudo mais, né? Pra combate é uma porcaria. Mas pra fazer número é bom. Templo colapsou. Um lindo templo sai de fundo. A província não tem mais um... Ah, ele vai perder o efeito de Arrest. Não, ele é foda. Deixa ali. É, minha grana foi pro inferno. Tá horrível. Sinceramente, tá horrível. Eu ainda tô pagando um mercenário. Porque se eu... Sinceramente, nesse ponto. Se eu deletar ele e pegar outro, eu acho que vai sair ainda mais caro. Então, vamos só esperar fazer a aliança que eu tô querendo. E aí depois... Bola pra frente. 26, 60. Compete em power, menos... É, menos 40 é foda. Esse aqui também tá com compete em power. Na real, negativo. Vai ter muitas relações. Menos 10. Poder competidor. E eu acho que eu deveria ter puxado o saco deles antes. Pra eles me garantirem aí. Quando eu crescesse, ele viraria um aliado automaticamente. Deixa eu ver como que tá aqui. Poção agressiva ainda é menos 24, né? Tá. Deixa eu assumir esse negócio aí. Inclusive, nesse meio tempo... Aqui não. Citizen. Construção mais barata. Comércio. O que eu tô ganhando mais dinheiro? Taxa ou comércio. Dessa vez, comércio, hein? Hmm. Opa, tecnologia mais 5%. Maravilha. Inclusive. Esse cara é muito bom de pesquisa. Tá bom assim, né? Tá bom. Vai, cônsul. Nasceu uma criança. Ninguém liga porque, infelizmente... É. Ele já foi eleito? Já. Hã? Amigo desse maluco? Tá. Bom. Seguinte. Uma coisa que eu gostaria de fazer, então. Tem um ponto, né? A gente tá com isso aqui. Eu gostaria que... Durasse um pouco mais. Justamente pra gente se importar um pouco mais com as eleições. Então, deixa eu ver. Eu posso fazer alguma coisa aqui? Não. Duzentos que me custa. Hmm. Por que que eu não posso? Ah, olha. Tá. É o... O Senado que tá me bloqueando. Trinta e sete assentos. Né? Tem muita oposição do Senado. Eles não vão permitir. Qual facção que tá mais permissiva? Dezoitos de trinta e sete. São justamente os religiosos que tem a maioria dos assentos. Eles tão mais permissivos? Ou é só a puxação de cego? Não sei. Eu vou tentar ficar amigo do líder. Deixa eu ver. Ué? Ué? Esse mercenário é o líder da minha facção religiosa, velho. Parte líder. Tibérios Viginhos. Mano. Que viagem. Que viagem. Bom, espera aí, né? Fazer o quê? Vamos ver se um dia o Senado vai ficar do meu lado. Cara, eu tô com um pouco de tirania. Agora que eu percebi, né? Tô com 25 de tirania. Tá barato pra aprisionar, pra executar? Ela vai caindo com o tempo e produz mais com os escravos. Por isso que a gente tá fazendo tanto com o escravo. Mas a desvantagem é a lealdade general, do almirante, do governador. E a cultura primária. Deixa eu ver. Olha aí os interesses romanos. Caramba. Tá, as províncias, lembra? Que estavam bem negativas. Elas estão começando a ficar mais leais. E a gente anda convertendo uma galera aí pra rumana. E também porque... Diminuiu, né? A expansão agressiva. Isso aqui é maior responsável aí pela deslealdade das províncias e das guerras civis desse jogo. Então vamos ver se dá pra fazer alguma coisa. Inclusive, rapaz. Deixa eu ver. Tem alguma pesquisa que aumenta... Aumenta... Puxa-saquismo? Fabricar uma claim é barato. Tirania reduzida. Não, né? Infelizmente, não tem. Mano, esse cara aqui é muito bom. Vamos lá. Light cav... É, ele é bom de cavaleria. Leve, mas... Whatever. Não deixa de ser um cara com atributos muito, muito, muito bizarramente altos. É... Como é que estamos aqui na nossa relação? Declare war. Garantir eles. Eu gostaria de não garantir eles. Que tal? Certo? E a nossa trégua... Com eles, vai até... Trégua. 492. Por 10 anos, a gente pode atacar os entroscanos ali. Tudo bem. Daqui a pouco a gente vai lá e creu nos caras. Aqui, ó. E... Aqui no canto. E nenhuma tecnologia boa, né? Não. Vamos tentar, então, mandar um presente pra esses caras da Frigia. Aí, aceitaria. Beleza. 2 de dezembro. Volta aí, diplomata. Alliance. Não é o aliado que eu queria. Mas é o aliado que eu tenho, né? Infelizmente, o Egito tá completamente, assim, fora de alcance. Então, a gente não vai poder aliar com o Egito. O Egito tem muito bem de comércio, inclusive. Muito bom. Fica aliado deles. Ou, alternativamente, né? Comer tudo deles. Quanto que eles têm de soldado? 47k? Olha, já vi o Egito mais forte, viu? Muito, muito mais forte. Se eu fosse atacar o Egito, né? Vamos supor que eu for lá e atacar com ele. Beleza. A gente veria pulo pelo lado. Daria pra encomenda aqui. Qual é... Deixa eu ver. Qual é o supply daquela região. 16k? Ó, na costa tá boa. 12k e tal. Aqui tem um corredor da morte. 10k, 15k, 10k. Aqui só passa a Infantaria Leve, na moral. Talvez eu passe de barco. Hum... Bem horrível, hein? É 23k. Aí começa a subir, 90k, 27k. Essa região aqui dá pra andar de boas no Egito. Agora, essa área aqui não é boa. Inclusive, se eu for entrar aqui, é câncer total. Fora que dá um atrito adicional. É, eu tô pensando em atacar o Egito, mas vamos com calma. Já fiz a aliança que eu queria com a Freire. Pelo menos eu tenho um aliado, né? Não tô sozinho. Se eu for atacado, a gente tem aqui em chamar. Não dá pra nem proclamar pro Papa, né? Porque não tem Papa nessa época pra reclamar. Poderia atacar o Cartago. O Cartago a gente pegaria essa área aqui. Mas vamos tentar unificar aqui a Península. E, né? Tem que ir a Roma sem Roma. Então, vamos lá. Pegar esses caras, botar ali. Pegar esses caras aqui, fechar aqui. Nossa, Clem. Deixa eu ver se ela ainda existe. Existe. Eu acho que elas são infinitas. Inimigos tem um aliado. Istria. Istria a gente pode ir de barquinha ali de boas também. Eu acho que vai dar revolta, né? Uma província meio fora de mão. Mas tudo bem. Qualquer coisa a gente mata a revolta também. É bom que aí os revoltados, né? Os leais, eles também vão pra lá pra revolta. E a gente crucifica todo mundo. Incluindo os próprios filhos. Porque aparentemente é isso que se fazia nessa época maravilhosa. Vamos lá. Declar o War. E chamar aliados. Não, não precisa chamar ninguém, não. Yes. Ora. Ó. Tem... Tá. Um forte aqui logo de cara. E ali daria pra passar reto, né? Aqui passando reto. Não vou precisar chamar mais mercenário enquanto não precisa. Eu vou chamar os carinhas do Siege. As pantalhinhas leves. Deixa eles ali. Enquanto isso vai torrando mercenário no Siege em comum. E não tem porto ali, né? Beleza. Cara, eles não tem nada. Sério. Ei, rapaz. Pera aí. Olha, eles estão sem moral, então. Mesmo que eu vá pra cima, eu ganho. Vamos baixar um pouco o valor. Só vai, filho. Só vai. Deixa eu ver. Você tá... Cara, eu posso botar aquele super mega fucking blaster general também, hein? Hum... Você tem sete. Eu vou. Não, sete. Ué, cadê o... What? Morreu? Two characters. Cara mais pica militar do mundo. Vamos ver se ele ia aparecer aqui. Ó, vou ver o Cornelius. Membro da Cornelius Family. Tem 14. Ele é o almirante da... Ah, eu botei ele nessa porcaria, né? Ô, meu filho. Não posso remover ele. Bom, vai lá, criança. Quebra aí os caras aí. Boa. Vai o molequinho mesmo. Feed. Ó, o B, né? B. E... E ali que é mais perigoso. Vai o cara lá na frente. Só toma ali. Aí, GG. Certo. E aqui... Bom, isso aqui é o forte que pegou na L. Eu acho que GG já. É bem... Bem blitz essa guerra. Os mercenários estão pegando ali. Isso é pra isso mesmo? Uhum. Deixa eu voltar aí. Acaba com esses malucos. 40 caras de main power? Tá ótimo. Eita, Velô. Inclusive, ali, ó. Tem dois fortes pra fazer, né? Vou botar o mercenário em um. E os pequenininhos em outro. Tem algum de nível 2? Não. Tanto faz, então. Mordor. Quem assassinou quem? Pego num ato de... De assassinato. Manius Curi Dentarius. Ai. Era o dentista, eu acho. Tá. Ele estava envergonhado. Matou a mulher daqui. Será que ele matou a própria mulher? Manius Curi Dentarius. Perdoar. Ele... Eu perco o lealdade, né? Não. Popularidade. E ele fica mais leal. Ou... Acorrenta ele. Né? Ele tá preso. Ó, fi. Tá preso. Maliados. Não vou chamar. Províncias desleais. Isso aqui. Mas tá subindo, né? Então tá bom. E... Precisa do Tribuna Plebis. Tribuna Plebis. Dá mais felicidade. Ixi. Acabou de perder aqui os pontos. Por quê? Ah, porque ele quer casar. Hum. Hostos Cornelis Barbatos. Deixa eu dar uma olhada. Eu. Tenho fia pra casar com ele? Ah, alguma coisinha? Não, né? Só tem uns fios. Tem que amar o fio mesmo. Bom, tudo bem. Vamos ver se a gente sobe a minha reputação aqui. Talvez eu até coloque meu carinha pra... Iberar uns exércitos. Pra ver se ele ganha um pouco de reputação. Sei lá. Usei esse moleque. Dá pra fazer um triunfo? Dá. Dá mais lealdade e popularidade pra ele. Vamos lá. Hora de crescer, meu amigo. I'm growing stronger. Deixa eu ver... Certo. Se eu colocar esses caras ali em cima... Eu vou mandar os mercenários primeiro, né? Porque se morrer... Tipo, foda-se. São mercenários. Ah, não? Perdi aqui um... É, não tem jeito, cara. Um, dois, três, quatro, cinco. Faz aí uns carinha a mais. E vamos então levantar. Vou levar a tropa que luta de verdade. Eu tô a fim de perder. Mas vamos chegar ali. Vamos já chegar com os dois pés no peito ali. Tomando a capital. Não. Vou pegar esse pontinho aqui. Pontinha. Aí, ó. Aqui no forte eles ganham defensivo. Eu não tô a fim de lutar. Mando bônus pra eles. Esses caras aqui passam a feita pra lutar mesmo. Pum. Matou. GG. E você, cara? Pera aí, velho. Ó. Dá pra me mandar... O meu amigo aqui. Que menininho. Só pra Cid mesmo. Ficam aí de reserva. Só esperando. Se precisar de reforço. A gente manda, né? E faz o ataque. Ainda tá tomando atleta. É alto ou é pequeno? 16, 24%. Não dá, não. Tem que sair daqui. Ficou capturado. Deixa eu ver como que tá aqui. Rapidão. A supply limit. 11. 14. É, essa região aqui a gente tem que tirar esses caras aqui, cara. Vão comer meu main power. Não vai ser bom, não. Inclusive, aquele exército ali em cima tá me preocupando. Muito. Ixi. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Salva as infantarias leves. Salva as infantarias leves. Eles tão ganhando, rapaz. É, mas tá... Eles tão ganhando, rapaz. Tá. Deixa aí as infantarias leves. Acho que nem precisou. Aparentemente, o cara manja dos combates. E, beleza. 10. Aqui dá pra ficar. Isso aí. Vai. Bora. Pegar. Pronto. Só os descartáveis, né? Infantaria leves e os mercenários ali fazendo siege. 10 aqui. Sem atleta. Quer dizer, era pra não ter atleta, mas tem um maldito aqui na minha província. Sai de mim, assombração. Demone. Deixa eu ajudar no... Isso. É, eu tô bloqueando o porto, mas não ajuda muito. Pronto. 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 Ó, cuidado. Cinco mil. Apesar de ser na infantaria leve, que é bem porca. Inclusive, cara, sem infantaria leve, você podia fazer... É bom que até perde menos de 20. Tá. Ganhei um pouco de popularidade pro bens. Templo colapsou. De novo. Ah, tira essa porcaria aí. Researcher needed. Quem que vai pesquisar? Nove. Tu mesmo. Pesquisa aí. Quer comprar? Manda ver. Tamo aí. Opa, mais 15. Rapaz. Aí sim. Não, beleza. Teoria. Só levar. É, não posso fazer separado. Vamos fazer então a paz com esses caras, porque eu não quero enrolar pra sempre. Deixa eu ver antes de fazer a paz. Não, né? Mas vamos ver. Aliança, opções. 35, né? 30. Negativo por estar em guerra. Ok. Vamos lá, então. Toma. Superpiece. Reseta, só pra ter certeza. Vermelhinho. Pega tudo. Acho que é isso. Eu podia até vassalizar esses caras, na real. Pera aí. Pera aí. Pera esses caras. E subject. Trêmio. Ó, feudatório. Vai ser uma tribo, né? Que vai ficar ali. Vai poder me dar um suporte. Sei lá, andar de barquinho. Dar um rolezinho, alguma coisa. Vou tentar conectar nossos territórios. E aí ele me dá um suporte ali na área. Até porque tem uns bárbaros ali. E eu tô achando que isso aqui vai revoltar. Vai ficar enchei de saco. Então, sim. Sim. Sim, ó. Vou resetar. Então, esse aqui. Tá. Ele tem guerras adicionais, é isso? Tá em guerra com Roma, Fretânia, Pelígia e Nucélia. A gente vai ter que ajudar eles nessas guerras aí contra essa galera. Então, esse cara é Istria. Vamos fazer isso mesmo, pessoal. Vamos fazer isso mesmo. Então, os malucos da Istria vão virar Estrias. Então, cadê? E Istria Bicão, Feudatório. Tributário é só pra dar dinheiro, né? Tá, Feudatório parece ser o melhor. Eu sinceramente não vejo vantagem de pegar Tribal Vassal. Não entendi muito bem qual que é a vantagem de Vassal no Tribal até agora. Certo. Vou pegar aqui e diminuir a expansão agressiva, porque é muito câncer esse negócio. Invenção. Terminou o custo de fabricar Clem? Como eu vou fabricar daqui a pouco? Por que não, né? Fechamos aqui a província. Sim. Aqui, ó. Essas tropas aqui até viraram aliadas imediatamente. Isso aqui é bom. Muito, muito bom. Vamos, então, trazer essas tropas para casa e pensar já na próxima. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamau, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou.